Para superar o mau desempenho da safra anterior da cebola aqui na região, os agricultores têm investido na produção de mudas, que devem ser implantadas agora no período de transplante, que vai de junho a agosto. As novidades da pesquisa em termos de variedades também podem ajudar. No Rio Grande do Sul, cerca de 55% da produção de cebola vem do sul do estado. Resultado de uma herança cultural introduzida no início do século XIX, quando açorianos colonizaram a região. No porto de Rio Grande, junto com os costumes europeus, desembarcou o cultivo da cebola. Hoje é possível perceber o impacto desta imigração na agricultura gaúcha. Segundo dados da Ematé, em todo o estado, cerca de 4 mil famílias cultivam essa hortaliça predominante na agricultura familiar. Metade destes produtores está no município da região sul, como São José do Norte, Tavares e Rio Grande. É o caso do seu Rui. Há 40 anos, ele cultiva cebola em Tavares. Eu amo a terra, eu amo plantar cebola. A minha vida é a terra, então eu me sinto feliz quando eu estou lá mexendo com a terra, trabalhando, mudando, carregando aqueles caminhões de cebola. Hoje eu já tenho uma infraestrutura que me propicia também preparar a cebola, que tem uma máquina que faz o toalete forte. Ela já sai daqui, na realidade, da minha propriedade, pronta para o atacado. O atacado, ele larga uma gôndola, ela já vai saindo de 20 quilos, com o peso exato, agora esse ano já vai sair com rastreabilidade, tudo isso está sendo providenciado. Então, é isso aí que a gente quer aprimorar cada dia para melhorar também para nós e para o consumidor, saber que está consumindo um produto de qualidade. Com o trabalho do seu Rui e de outros agricultores, a safra regional costuma ser, em média, de 80 milhões de quilos de cebola. Mas a última colheita de novembro do ano passado, a janeiro deste ano, não foi tão vantajosa devido a chuvas acentuadas na primavera, quando ocorre o desenvolvimento vegetativo e a formação dos bulbos. Isso causa perda em produtividade e baixa rentabilidade. A última safra foi a safra complicada, que eu falei da chuva, que teve percas, e percas muito grandes e a incidência de bulbos de pequeno calibre fez com que o preço do calibre caixa 2 valha 50%, além da metade do peso, a metade do valor, prejuízo na certa para o produtor. Então, foi muito ruim. Mas, para a próxima safra, as expectativas se renovam. Os produtores têm investido nas sementeiras, método que permite a seleção de mudas vigorosas e sadias. Além disso, o gasto com sementes é menor. O consumo de água também diminui e o manejo fica mais fácil. Existe uma previsão, uma intenção de plantio de se repetir esta área cultivada na nossa região, ficando entre 2.300 a 2.800 hectares de cebola de intenção de plantio, porque atualmente todos os produtores interessados no cultivo estão implantando as sementeiras para fins de fazer as mudas de cebola. Ou, como nós aqui na região popularmente denominamos, fazer o cebolim, que nada mais é que são as mudas de cebola para depois, agora, em julho e agosto, entrando alguma coisa em setembro, finalizarmos o transplante, o plantio destas mudas de cebola nas áreas definitivas de produção. É esperado, então, se der tudo certo, e vai dar tudo certo, uma colheita esperada de 80 a 90 milhões de quilos de cebola a ser ofertado no nosso mercado. Para uma produção cada vez mais inovadora e rentável, o papel da ciência é indispensável. A Embrapa Clima Temperado, em parceria com a Embrapa Hortaliças, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e a Embrapa Semiárido, realizam pesquisas para a conservação da genética e desenvolvimento de novas cultivares de cebola. A base do melhoramento são as variedades crioulas já existentes na região. Essa diversidade das cultivares, desses materiais, são materiais que apresentam resistência a doenças, eles são capazes de produzir com menor quantidade de insumos, com menor quantidade de adubos, são materiais que apresentam resistência às principais doenças de cebola, porque esses materiais, as folhas da cebola, desses materiais locais, elas apresentam uma alta cerosidade. Então, essa cera na folha, ela funciona com uma proteção às cultivares. Então, todo esse material de variedades crioulas serve para os trabalhos de melhoramento. O trabalho de melhoramento genético já resultou em variedades. Mais antigas, existem a Aurora e Primavera e a BRS Cascata. Mas, três novos materiais já estão em desenvolvimento. Um deles é a BRS Prima, ainda em fase de pré-lançamento. É uma cultivar de ciclo precoce, que apresenta melhores qualidades de conservação, uma casca, uma casca assim, amarela, vermelhada. Esse trabalho de melhoramento vem sendo feito em parceria com os agricultores familiares da região sul do estado. Desta forma, as características a serem buscadas atendem demandas desses produtores. Neste ano, estudos para o desenvolvimento de cultivares para o plantio antecipado ou fora de época foram iniciados na Estação Experimental da Cascata, da Embrapa Clima Temperado. Um dos objetivos é melhorar a rentabilidade da cultura. A gente pretende desenvolver materiais onde o plantio do material se dê entre dezembro e janeiro e se colhe esse material até maio de cada ano para ser comercializado no primeiro semestre, onde a cebola atinge melhores preços.